A roçadeira do Brasil, vai! Eu sou dominado pela condição de luz Eu gasto meu dinheiro, eu investo no meu mundo Saio de carro novo com meu paredão blocando Torra tanto dinheiro, a mulherada tá feirando Estoura o xandão, que a festa vai começar Me catou esse limite, minha vida é no chão Toma aí, pega aí, quero ver você beber Joga dinheiro pra cima, eu investo no prazer Toma aí, pega aí, quero ver você beber Joga dinheiro pra cima, eu investo no prazer Toma aí, pega aí Joga dinheiro pra cima, eu investo no prazer Toma aí, pega aí, quero ver você beber Joga dinheiro pra cima, eu investo no prazer Eu sou dominado pela condição de luz Eu gasto meu dinheiro, eu investo no meu mundo Saio de carro novo com meu paredão blocando Tô rasgando dinheiro, tô rasgando dinheiro Tô rasgando dinheiro, a mulherada tá feirando Estoura o xandão, que a festa vai começar Meu cartão esse limite, meu cartão é no chão Meu cartão é sem limite, minha vida é no chão O prazer, toma aí, pega aí, quero ver O nome disso é das tradições, saindo bem recordes Esse é a rite do povo negu O meu sucesso, eu quem faço, viu? O resto é por inveja Vem com a gente no avião Oficina do Sol Estúdio Marcelo Polori Eu vou te contar a receita do meu sucesso Contar do exterior e onde eu vou é livre acesso Chego na balada, o camarote é reservado Luís que pulei, meu chadão já tá gelado Pra você que pensa, isso é o estetar Eu vou te mostrar minha lancha de três, eu tá Mulher em dinheiro é a via de nação Eu pego bem talento e eu tô com o pé no chão Se você quer dinheiro, venha cá e cola em mim Sou o seu patrão e vou te ensinar e investir Pra subir na vida você tem que ser esperto Gastar e ter poucas em investimentos certo Se você quer dinheiro, venha cá e cola em mim Sou o seu patrão, meu Pra subir na vida você tem que ser esperto Gastar e reforço fazendo somente o investimento certo Eu vou te contar a receita do meu sucesso Contar do exterior e onde eu vou é livre acesso Chego na balada, o camarote é reservado Luís que pulei, meu chadão já tá gelado E pra você que pensa, isso é o estetar Eu vou te mostrar minha lancha de três, eu tá Mulher em dinheiro é a via de nação Você tem que ter talento e andar com o pé no chão Se você quer dinheiro, venha cá e cola em mim Sou o seu patrão e vou te ensinar e investir Pra subir na vida você tem que ser esperto Gastar e reforço fazendo investimentos certo Se você quer dinheiro, venha cá e cola em mim Sou o seu patrão e vou te ensinar e investir E pra subir na vida você tem que ser esperto Gastar e reforço fazendo investimentos certo Isso é só luxo, meu Nem nome de adega show, neguinho Nem luxar com a gente, aqui você não perde É muito ostentação Não guardo nem segredo, vou guardar dinheiro É da via Eu quero um uísque, muita mulher e chandor Quero barra, mas as regas vem e é boa E eu tenho tudo que o dinheiro pode dar Ferrari da garagem e o choclé pra vir buscar Eu sou o cara que palhaja o baridão E onde eu chego, as roupinhas vão no chão É desse jeito, é assim, é assim que tá Mulherada tá sobrada, não vê? E dinheiro pra gastar GD Lajão, eu tenho dinheiro em francês As pente humana, eu gasto tudo em inglês GD Lajão, eu gasto tudo em inglês GD Lajão, eu tenho dinheiro em francês GD Lajão, eu tenho dinheiro em francês As pente humana, eu gasto tudo em inglês Desculpe o nosso... A minha vira de patrão Não santo se fieiei Mas com o meu egrejo eu posso conquistar você bebê Eu sou um patrão de luxo Eu quero um isque, muita mulher mexendo Quero barra, mas as vagas também não é bom Eu tenho tudo que o dinheiro pode dar Ferrado na garagem, um chão pré pra mim buscar Eu sou o cara que bateu seu barrilhão E quando eu chego, as novinhas vão no céu É desse jeito, é assim que tá Mulherada tá sobrada, e o dinheiro pra gastar Oi filha, fala! Je te lajei, eu tenho dinheiro em francês Aspente o ar, eu gasto tudo em inglês Je preste o ar, chila, tô falando a tela é bom Pois essa é a minha vida de padrão Je te lajei, eu tenho dinheiro em francês Aspente o ar, eu gasto tudo em inglês Je preste o ar, chila, tô falando a tela é bom Pois essa é a minha vida de padrão Vai começar a luxúria! Vai começar a luxúria! Alô, Urema! Chegou o céu, patrocinador, alegria! Vai começar a luxúria! Música do ar, você é ao vivo gravando tudo novo É senhor, acontece de preparar A pete tem um lance em comum Amor, nunca ri Eu gosto do cheiro do seu pescoço Você gosta do meu bolso Eu quero ver geral, hein? É pra Paris que hoje tem, mas que hoje tem também Ok, tem, 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 tem E todo mundo diz que você só quer o quê? Eu pago a academia, eu pago o seu salão Tem o dinheiro, sai do chão Eu pago o seu salão Olha, chegou o seu patrocinador Olha, chegou o seu patrocinador E aí galera, vai começar no churio Mas lá chegou, você tá dançando agora E calabinha, eu gasto mesmo Eu esmanjo o bebê, eu sou o dono do tesouro Eu gosto do cheiro do seu pescoço Você gosta do meu bolso Tá lindo, tá lindo, galera E aí galera, vai começar no churio E aí galera, vai começar no churio Eu tenho muito pra comprar Eu pago a academia, eu banco o seu salão Tenho dinheiro pra comprar Mas lá chegou o seu patrocinador Patrocinador chegou, não vim Mara chegou o seu patrocinador Mara chegou o seu patrocinador Mara chegou o seu patrocinador Vai começar a luxúria Se não queira eu ler Na curva de Ricardo e Rafael Moura Galera massa, galera animada 100% luxúria na cabeça E no coração Solta a monstruosidade Eu tô portando mesmo Eu tô luxando mesmo Agora eu tô Roda canto só de Ferrari GBA e IBM O seu jeito chegou O Festa no Riach Dono de várias mansões Nave que importada Camarote de milhões Com as top do lado Eu mantenho meu arém Aqui o estilo é shake Chove só na tarde sem Tudo que conquistei Foi com suor do meu trabalho Se você quer enriquecer Um conselho, então trabalhe Tudo que conquistei Foi com suor do meu trabalho Se você quer enriquecer Eu tô portando mesmo Eu tô luxando mesmo Agora eu tô Olha canto só de Ferrari GT, Audi e IBM O seu jeito chegou Delicioso Olha que eu tô portando mesmo Eu tô luxando mesmo Agora eu tô Olha canto só de Ferrari GT, Audi e IBM O seu jeito chegou Sucesso rapaz A chegada triunfal Tá ligado Monstruosidade A pegada monstro da rochadeira Bichão do Cavaco Ponto net O peça do irate Dono de várias mansões Nave importada Camarote de milhões Com as top do lado Eu mantenho meu arém Aqui o estilo é shake Chove só na tarde sem Tudo que conquistei Foi com suor do meu trabalho Se você quer enriquecer Um conselho, então trabalhe Tudo que conquistei Foi com suor do meu trabalho Se você quer enriquecer Eu tô portando mesmo Eu tô luxando mesmo Agora eu tô TITUM Olha canto só de Ferrari GT, Audi e IBM O seu jeito chegou Olha o passinho Olha o passinho Olha o passinho Eu tô portando mesmo Eu tô luxando mesmo Agora eu tô TITUM Olha canto só de Ferrari GT, Audi e IBM O seu jeito chegou Olha o que eu tô portando mesmo Eu tô mochando mesmo Agora eu tô portando mesmo Agora eu tô portando mesmo Agora eu tô portando mesmo Olha o passinho Olha o passinho Olha o passinho Aqui é monstruosidade Aqui é monstruosidade Vem conhecer meu mundo Aqui tem a riqueza Aqui tem muito luxo É só ostentação 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 O carro importado O que eu tô portando mesmo É só ostentação 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 Carro importado Carro importado Carro importado É só ostentação É só ostentação Carro importado Monça na praia Muito show doi Comemoração É só ostentação É só ostentação Carro importado Carro importado Monça na praia Muito show doi Comemoração Vem filhinha vem Vem junto Carro importado Com o leite É só tá tocando Em todos os paredões Baixinho, baixinho É só ostentação É só ostentação É só ostentação Carro importado Monça na praia Muito show doi Eu sou ostentação É só ostentação Carro importado Eu sou ostentação, carro importado, moço na praia, muito show, dói, comemoração Eu sou ostentação, eu sou ostentação, carro importado, moço na praia, muito show, dói, comemoração Alô, Tieto, alô, Carol, e essa aqui é pra vocês, viu? Vem ver como é filha, é tudo nosso, é piscina do som estúdio, Marcelo Corori E é sempre assim, dinheiro aqui tu aguarda, piscina de chapa e muita mulher da minha cola Sonado de Ferrari, de Porsche, Lamborghini, gastar dinheiro é moda, luxa que é difícil Estoura hoje a vai, que a festa já começou, vem luxar comigo que o seu papel chegou Eu sou ostentado, no camarote vive, esta fica me chamando Vem ver como é, vem ver como é, caiu portado, corda de ano e muita mulher Vem ver como é, vem ver como é, suíte de luxo, bala da VIP, vem ver como é Vem ver como é, caiu portado, cordão de ouro e muita mulher Vem ver como é, vem ver como é, suíte de luxo, bala da VIP, vem ver como é Vem ver como é, caiu portado, cordão de ouro e muita mulher Vem ver como é, caiu portado, cordão de ouro e muita mulher Isso é só luxo, neguinho, enorme de até gachor Bichão do Camargo.net Chama de amor, de paixão ou de paiu, mas o que elas querem é dinheiro e carinho Louquei andando as naves, onde as tops andam Depois desse rolê novinha, vamos pra minha cama Eu vou te dar amor, ouro e diamante E a chuva de dinheiro, o banho deixa o pai Conhecer o luxo, e essa ostentação Eu invisto, cresço mesmo na minha vida de valor Vem ver como é, vem ver como é, caiu portado, cordão de ouro e muita mulher Vem ver como é, vem ver como é, suíte de luxo, bala da VIP Vem ver como é, caiu portado, cordão de ouro e muita mulher Suíte de luxo, bala da VIP, é tudo seu, é tudo seu filho Isso é só luxo, viu É tudo nova, só Vem ver como é, novinha Quero dar de R1, neguinho Então vem, vem corrente do povo mais Quando elas me verem de R1, elas fiquem sandecida Alô Marcelo Ricardo do Fiesta, solta o sonho Tô baixado de R1, tô tirando a nada de barão As novinhas lá na rua, não aguento, não se dão Tô baixado de R1, ô de barão As novinhas lá na rua, não aguento, não se dão Sou barão que leva loucura, sou barão que leva loucura As novinhas lá na rua, já estão tudo maluca Sou barão que leva loucura, sou barão que leva loucura Aqui sou no avião, vem banho, vem banho E tá, tá, tá maluca, tá, tá, tá maluca Quando me vê de R1, quer subir na minha garoba Tá, tá, tá maluca, ô neguinha Quando me vê de R1, vai, vai Tá, tá, tá maluca Rente do povo neguinha Você tá maluca, neguinha Tá, tá, tá maluca, tá, tá, tá maluca Quando me vê de R1, quer subir na minha garoba Eu já te falei, neguinha Pra subir na minha barca Pra dar um bonde comigo Tem que tá maluquinha Vem as tenta, filha Tô baixado de R1, tô tirando da de barão As novinhas lá na rua, não aguento, não se dão Sou barão que leva loucura Sou barão que leva loucura As novinhas lá na rua, já estão tudo maluca Sou barão que leva loucura Sou barão que leva loucura Quando me vê de R1, quer subir na minha garoba Tá, tá, tá maluca, tá, 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 tá Deixa na R1, CDB, deixa na R1, deixa na R1 Atenção novinha Você tá subindo a minha garoba Mas pra subir tem que tá maluquinha Beleza, tá massa Você quer dar um bonde com seu patrão Então vem comigo assim Vem, 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 vem Tá, tá, tá maluca, tá, tá, tá maluca Quando me vê de R1, quer subir na minha garoba Sucesso, mãe Rit do povo, neguinha Vem comigo, vem, 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 vem Tá, tá, tá maluca, tá, 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 tá maluca Quando me vê de R1, quer subir na minha garoba E no início das produções CDB Records Esse é o hit do povo daqui Lindo isso, filha Só de agar Essa aqui vai pra todos os invejosos do Brasil Não me acompanha que eu não sou da merda, viu Vem com a gente, vem, 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 assim, assim Olha, levante a mão pro céu e faz um hit de invejosos Hit de invejosos Hit de invejosos Levante a mão pro céu e faz um hit de invejosos Hit de invejosos Esse aqui é só pros invejosos Recapados do Brasil Fete com a gente, viu Essa aqui é o estouro Para de me pôr aí O mais vem me experimentando É tudo o que eu faço Só copiado E esse que me odeia Mas me segue no Instagram Se liga, invejoso Que eu já sei que tem meu pão E essa aqui é o fizbelto E essa aqui vai estourar Olha, levante a mão pro céu e faz um hit de invejosos Hit de invejosos Hit de invejosos Olha, levante a mão pro céu e faz um hit de invejosos Hit de invejosos Hit de invejosos Olha, levante a mão pro céu e faz um hit de invejosos E te invejoso, e te invejoso, e te invejoso, olha, levante a mão pro céu, me faço, e te invejoso, alô, invejoso, alô, invejoso, não me acompanha não, viu, não me acompanha não, viu, velho, vai, 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 isso é só o luxo, ostentado, ostentado. Bichão do Cavaco.net E te invejoso, e te invejoso, e te invejoso, e te invejoso. Alô recalcado, alô recalcado, preste muita atenção, preste muita atenção, preste muita atenção. Sapo só vive da lama, viu, sapo só vive da lama, tira o zóio, tira o zóio, uau, 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 uau. Olha, levante a mão pro céu, me faço, e te invejoso, e te invejoso, e te invejoso. Olha, levante a mão pro céu, me faço, e te invejoso, e te invejoso. Isso é só luxo, viu, né, agora? Meu nome já tem cachorros, a marca do sucesso, pode golpear, pode golpear, que essa é nossa, né? Falou invejoso pra você, só luxo. Eu vou te dar o Moto G, bebê, eu sei que você gosta, né? O meu tá agradeço, é milionaria, é milionaria. Tô de campar, eu tô de mil e sem, eu venho colar no bode, pode vir que tem. Tem meu todo dinheiro, vem ostentação, que a farra agora vai começar. Vou convidar as gata para curtição, vou beber, gastar dinheiro e não importa não. Hoje a noite é nossa e vamos sair, pega muita mulher, é coisa da via. É o bonde do juzel, que tá passando aqui. Tem novinha, safadinha, vem dar beijo e vem recortir. Gostei muito dinheiro, outro carro pra sair. Com as copes do meu lado, hoje eu quero recortir. É ostentação, que a gente gosta. É ostentação, que tá na moda. É ostentação que a gente gosta Eu sei que você gosta do punhado de dinheiro E eu sou fatal Tô de camaro, tô de pio e cheio Vem colar no reggae, pode ver que tem Tem muito dinheiro em ostentação Que a parra agora vai começar Vou convidar as gatas para curtir sal Vou beber, gastar dinheiro, não importa não Hoje a noite é nossa e vamos sair Pegar muita mulher e curtir a filha É o ponto do museu que tá passando aqui Vem novinha, safadinha, vem dar beijo e vem curtir Nós temos do dinheiro, muito carro pra sair Vem novinha E é ostentação que a gente gosta É ostentação que tá no moda É ostentação que a gente gosta É ostentação que tá na moda É ostentação que a gente gosta É ostentação que tá na moda É ostentação que a gente gosta É ostentação que a gente gosta É ostentação que tá na moda É ostentação que tá na moda Deixa o negócio de ostentação Tá dando o que falar em paredão Eu sou o patrão de luxo É o Moarama, aê Pô, 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 poderoso, pô, 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 poderoso Porque a novinha quer, eu te soube aqui no posto Se o seu show, os poderosos, eu mesmo se fosse feio, me chamaria ao deslocar Sai do chão, pô, 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 oh, pô, 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 o novinha É o Moarama, aê Os vovós respira dinheiro, ostentação é normal Bota na chave do cobre, lá do barco central Fez-me o tanto Fala na boca da galera O cara que limou se tem sorrasco na vida garagem Meu jardim é de luxo, suíte, hidromassagem Muita bebida em estoque Quero fariar com essa galera do Paraná E a galera vem assim, canta comigo, siga lá Pó, 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 poderoso, pó, 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 poderoso O cara malvinha quer, até, 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 até... Vai continuar no churinho E aí na viagem Vou deixar com vocês Canta aí galera Até na chave do banco Lá no banco central Dez mil metros, colheros Lá no chão, lá no chão É vestido na oliva e tá na viagem Subocase, quilo e motilho Sorrasco a vida é garajosa E eu já tinha um é de luxo Muita bebida é história Fregorriar todo dia Criar de calcá é Deus Sai do céu Pô, 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 poderoso Pô, 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 poderoso O que não vinha, cara, eu vou de sobra ter Mesmo se fosse ferido Eu me chamaria o de gostoso Pô, 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 poderoso Pô, 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 poderoso O que não vinha, cara, eu vou de sobra ter Pô, 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 poderoso Pô, 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 poderoso É muita luxúria É muita luxúria É muita luxúria É muita luxúria Vem, eu senti o poder do cifrão Quando o calor chega eu só preciso do meu leque de dólar A culpa é de Ricardo Rafael Loura Sucesso novinho Solta a monstruosidade Eu no tempo de vó Maria Era muito diferente Tomava uma chicotada Quem passasse aqui na frente Os cabraba se apanhava de parinha de facão Muitos deles eram presos no quarto na escuridão As novinhas assanhadas não apanhavam De tapa botava o coro no sol E nela descia Etacatacatacatacatacataca Rapaz, no tempo de vó Maria era tudo diferente, rapaz Essas meninas não ficavam do jeito que tá hoje, não Solta a monstruosidade E no tempo de vó Maria era muito diferente Toma uma chicotada quem passasse aqui na frente Os cabra baixo apanhava de barinha de facão Muitos deles eram presos no quarto na escuridão As novinhas adeadas não apangavam De tapa botavam coro no sol e nelas Esse negócio ficou gostoso, cadê o ragaz? Sucesso rapaz, que delícia A chegada é triunfal, tá ligado? O meu grave é macio e a minha pegada é gostosa Vem e tome, vem e tome O dono é as tentação, pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Vem e tome, vem e tome O dono é as tentação, pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Vem pro meu mundo, filha Esse é o nítido povo neguinho Vem que eu te dou o que você quiser, vem Comprei uma barca de luxo e tem um paredão Minha vida mudou, todos me chamam de patrão A situação é essa, a gente vale o que tem Pago tudo, gasto mesmo e não escondo de ninguém A minha vida é barra, olha as tentação Pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Vem e tome, vem e tome O dono é as tentação Pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Vem e tome, vem e tome Tome tudo, neguinha Por isso que eu sou patrão Vem e tome, vem e tome Eu tô na ostentação Gente do povo, neguinha Eu tô na ostentação Pago tudo, gasto um peso Por isso que eu sou patrão Pago tudo, gasto um peso E não escondo de ninguém A minha vida é pás Hoje é ostentação Pago tudo, gasto um peso Por isso que eu sou patrão Pago tudo, gasto um peso Por isso que eu sou patrão Vem e tome, vem e tome Eu tô na ostentação Pago tudo, gasto um peso Por isso que eu sou patrão Vem e tome, vem e tome Tome tudo, neguinha Por isso que eu sou patrão Vem e tome, vem e tome Eu tô na ostentação Gente do povo, neguinha Vem e tome, vem e tome Eu tô na ostentação Pago tudo, gasto um peso Por isso que eu sou patrão Por isso que eu sou patrão Eu tô na ostentação Eu tô de R1 de Kavazak Você escolhe frio Daqui da minha suíte O esquema ostentação É muita luxura Elas peram no padrão Chega lá no baile Vem e R1 de Kavazak Doça, diamante, ouro A ostentação da minha Ferrari Eu vou pro Guarujá E depois de Itacaré Nove a vida bandida Só faz o que ela quer Ela só quer luxo Ela só tem condição Ela é mulher do chefe Mas mulher do padrão É vestido coladinho Ela jeta o baile todo Ela tá maluca Vai, não via Vai, não via Eu desço até o chão Com as caras de danada Você vai matar papel Vai, não via Veste que eu quero ver Esse teu rebolado Vai me fazer enlouquecer Vai, não via Eu desço até o chão Com as caras de danada Você vai matar papel Vai, não via Veste que eu quero ver Esse teu rebolado Só me enlouquece, não via Isso é só luxo, neguia Nem nome de Ardega Shows A marca do sucesso, não via Bichão do cavarco.net Aqui é da minha suíte Ou esquema ostentação É mutalo, chora Elas piram no padrão Chega lá no baile de R1 Vou cá passar Zé queia, barra de ouro Ostentada, minha Ferrari Vai pro Guarujá Depois de tacarão Não via, vida bandida Ela só quer luxo Ela só quer curtição Ela é a mulher do chefe Uma mulher do patrão De vestido coladinho Ela agita o baile todo Ela tá maluca Tá no dia Meu Deus e vai, Davia Eu desço até o jão Com as caras de danada Você vai matar patrão Vai, Davia Mexe que eu quero ver Esse teu rebolado Vai me fazer enlouquecer Vai, Davia Eu desço até o jão Com as caras de danada Você vai matar patrão Vai, Davia Mexe assim que eu quero ver Esse teu rebolado Só me enlouquece Você conseguiu Você me deixou todo arrepiado Vai, Davia Vai, Davia Em nome de Atenas Chos Vai, Davia Lava a BPL De chão por é guia É pra que É da minha cor Eu sou o patrão de luxo E não sou filho de patrão Mas tenho pegada de balão No poço aquário e a barqueta vai no chão Não sou filho de patrão Mas tenho pegada de balão O poço aquário e a barqueta vai no chão 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 Ch Quando eu tô na parra Chego junto e ponho quiete A danada tcheca Chega todo em breve é sete Quando eu tô na parra Chego junto e ponho quente A danada tcheca Chega todo em breve é sete A primeira faz jam A segunda faz jam a terceira faz jam Ei que Slovenia Eu disse chão 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 Tô pronto pra escreva gel Chão 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 Sou pranto pra aceitação Eu queiro gás de feta todo mundo no chão Sabe por quê? Eu sou um patrão Quando eu chego na balada eu chego aceitando o senhor Sucesso Sucesso Abra o porta da balada do seu carro Abra o faredão E o patrão chegou ele O patrão chegou ele O barril chegou ele Eu cheguei, concentrado, cheguei Concentrado, que pode parar tudo Quem não pode ficar olhando Eu cheguei, concentrado, cheguei Pode chato, que pode parar tudo Quem não pode ficar olhando E aí filha, sucesso Abra o faredão O barril chegou, filho Oh, tá com batidão de ouro Chamando o ar do céu De lupeta na cara Se achando o patrão Tá com batidão de ouro Chamando o ar do céu De lupeta na cara Se achando o patrão Eu sou rico, rico, rico Trabalhado Eu aprendi Sou filho de um milhão Eu não tô bem ali Eu sou rico, rico, rico Trabalhado Eu sou filho de um milhão Cheguei, concentrado, que pode parar Até que pode parar tudo Quem não pode ficar olhando Eu sou rico, rico, rico Trabalhado Cheguei, concentrado, que pode parar tudo Quem não pode ficar olhando Nesse momento, o que importa é o agora Eu chego na balada, sim, filho Lá se sentar com as minas Lá se sentar com as minas Fazer um selfie bem gostoso Dentro da piscina Eu abro o porta-malas do meu carro Abro o paledão E solto o som Sucessão Vai começar no churio Segura não, segura não, segura não Deixa ela subir, deixa ela subir Vem cá, vem cá, filha Vou tá com batidão de ouro Chamando o ar do céu Vem buscar sua felicidade Vem, bebê Aqui, ó, vem Vou tá com batidão de ouro Não liberou a menina ainda Vem, ó, filha Eu vou pegar você Vem, então, vem aqui Vem, vem, vem E eu sou rico, rico Trabalhar não aprendi Sou filho de um milionário Eu não vou pegar Cheguei, ó, senhor Cheguei, ó, cheguei, ó E eu quero ver a galera fazendo contigo O refrão é muito fácil, fácil de fazer Pra sair no CD Tudo ao vivo aqui no Paraná, ó, senhor O movimento O movimento O movimento, senhor Eu cheguei Mas tentando, cheguei Mas tentando, cheguei Que pode pagar tudo Eu cheguei Mas tentando Cheguei, mas tentando Chão do chão Fica agora E aí, mal viado Sucesso Eu não sei se é meio termo Eu vivo no estrego na via Solta a monstruosidade Senta com talento, delícia Senta, 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 senta A grandora da rochadeira Ei, novinha, sou seu fã Já faz um tempo Ei, novinha, sou seu fã Já faz um tempo Ei, novinha, sou seu fã Já faz um tempo Ei, novinha, sou seu fã Já faz um tempo Olha quando fiquei sabendo Lixão do Cavaco .net Senta, 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 senta Senta, 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 senta Oh, senta, senta com talento Quinto, senta, senta, senta Senta, senta, senta Vai, vai, vai Ei, que tu senta, 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 com valente Que tu senta, 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 senta Monstruosidade, rapaz Que sucesso é esse? 7, 1, 9, 3, 17, 7, 7, 7, 7 Visionário Produções Ei, novinha, sou seu fã, já faz um tempo Ei, novinha, sou seu fã, já faz um tempo Ei, novinha, sou seu fã, já faz um tempo Ei, novinha, sou seu fã, já faz um tempo Olha quanto fiquei sabendo que tu senta com talento Senta, senta... Aqui é monstruosidade Devagar quando, porque o meu santo é de barro, bonequinha Amor chegando na balada, olha o pico, olha a pegada Olha de cima e baixo, tu vai ver Camarote, área, vem pior, o kit mais melhor Nós pagamos o dinheiro, várias gotas, olha só Meu neque de stopp voa, já havia até chamado Mas olha, tá em casa, porque tenho outros planos Comprei um camarote roteado de mulher Pra tudo esterrado, só não entra quem não quer Nós compram a garrafa, garante o Red Bull A novinha acaba bem, no final vai ter Vai rolar com nós, de mil e seis Se quiser na capitina, nós vai dar pra tudo também Se quiser na capitina, nós vai dar Vai rolar com nós Se quiser na capitina, nós vai dar pra tudo também Se quiser na capitina, nós vai dar pra tudo Nós compra a garrafa, garante o Red Bull A novinha quer beber e no final vai dar Vai rolar com nós Vem da rolar com esse neguinho, vem Vem da rolar com o rito do povo, negou lá Vem da rolar com esse neguinho, vem da rolar com o rito do povo, negou Tô chegando na balada, olha o pecado da pegada Olha de cima e embaixo, tu vai ver Camarote, olha a frente ou o que tiver melhor Nos paga do dinheiro, várias notas, olha só Meu nex tem bico, a novinha tá chamada Hoje ela tá em casa, porque eu tenho outros planos Comprei o camarote, topado de mulher Tudo escorado, só não entra quem não quer Nós compra a garrafa, garante o Red Bull A novinha quer beber e no final vai dar E dá rolar com nós, de mil e seis Se quiser na captiva, nós vai dar Pra tu também Se quiser na captiva, nós vai dar Vai dar rolar com nós Se quiser na captiva, nós vai dar Pra tu também Se quiser na captiva, nós vai dar Vai dar rolar com nós De mil e seis Se quiser na captiva, nós vai dar Se quiser na captiva, nós vai dar E mexer no cabelo só pra impressionar Falava com a amiga que tava doidinha pra conhecer o NK E quando eu passa na ponta, ainda comenta com a amiga Vai falando, ó moleque de volta por onde passa balança as meninas E eu passei de nave, ela me viu Desacreditada, ela pensava que a viva caiu Tá mil, tá mil Outro dia viu, nota de sei Na beira da praia, pilotando a nova mil e cem Vem que vem, meu bem Eu desci outro dia pro baile de Guarujá Tomei com quatro delícia na pós-carreira Só do NK é que é novinha da mil Fazendo até pincel Pra me ver a ponta é bola Eu passei de nave, ela me viu Desacreditada, ela pensava que a prima caiu Tá mil, tá mil Outro dia viu, nota de sei Na beira da praia, pilotando a nova mil e cem Ele tem, meu bem Já amanheceu o dia saindo de Guarujá As meninas desacreditada, portando o Face que eu ia chupar E aí que era assim que eu não Só sei dançarima E também não sabia que eu tava com a amiga Em Guarujá Eu passei de nave, ela me viu Desacreditada, ela pensava que a prima caiu Tá mil, tá mil Outro dia viu, nota de sei Outro dia viu, nota de sei Na beira da praia, pilotando a nova mil e cem Vê que tem, meu bem E eu passei de nave, ela me viu Desacreditada, ela pensava que a prima caiu Tá mil, tá mil Outro dia viu, nota de sei Na beira da praia, pilotando a nova mil e cem Vê que tem, meu bem Vai começar a luxúria Guarujá, em Marisias, em Ponte Carinha É tudo nosso, neguinha A beleza é feita, passeia pra se olha e guia Eu sou o patrão de luxo Posta uma volta em tempo real Receita curtidas é coisa comum Os comentários do mundo do teta Mas essa daí não é pra qualquer um É gente lá do vermelho Vestido colado, sandália velhice É que hashtag, é que legenda Seu minuto travado e curtida As invejosa e como lado sonhando Não tinha ser igual a ela Para aprender histórico Que é no Instagram dela Tenta evitar, tenta copiar Mas ninguém consegue tirar foto igual Então é melhor aceitar que dois menos a copia Nunca vai ser original O do Instagram é atual Que geral tá combinando As fotos são tipo fãs Os homens ficam babados Hoje eu lendo, roupa perfeita Todo mundo vira fã Por isso que ela é chamada É a do Instagram Eu sou um patrão de luxo Essa galera tem muito acesso É lembrado Eu posto uma foto em tempo real Receita curtidas é coisa comum Os comentários todo mundo teta Mas essa daí não é pra qualquer um Mas é de lado Ato vermelho, vestido colado Sandália melista Pra que hashtag, é que legenda 100 mil minutos Trava de curtidas As invejosas Ficam puladas Sonhando um dia Ser igual a ela Para aprender Estão toqueando o Instagram dela Tenta evitar, tenta copiar Mas ninguém consegue tirar foto igual Então é melhor aceitar que dois menos a copia Nunca vai ser original O do Instagram é atual Que geral tá comentando As fotos são tipo fake Os homens ficam babando O chileno, roupa perfeita Todo mundo vira fã Por isso que ela é chamada É a do Instagram É a do Instagram É a do Instagram Eu sou o patrão de luta Por isso que ela é chamada É a do Instagram É, ela é chamada É a do Instagram Eu sou o patrão de luta Não há passagem Eu sou o patrão de luta Gostou, faz um gritão aí E ela faz loucura E teu carimbo tá luxúria Ela não vinha pra frente da pila Ela faz loucura E teu carimbo tá luxúria Ela não vinha pra frente da pila Ela não vinha pra frente da pila E ela de um em um aí Quatro galera na frente da pila Para lá Closinha na frente da pila Mãozinha na frente da pila Vem se ver, velho Aqui não tem parada não Vou jogar na condição Vou pegar as mulheres Votando um carro Se preparar vai rolar E não tem Vou jogar na condição Quero curtir com essa galera Aqui no cara Não é assim, ó Vou jogar que é muito mais Tem a dança ao teu whisky, glue e labor Eu já apaixonou O vinho do bom Só trata as qualidades O petisco é do bom Já apaixonou O vinho do bom Não é frimô E não mais o petisco é Bota da alvinha pra frente da pila Bota assim, ó E ela faz loucura E teu carimbo tá luxúria Bota da alvinha pra frente da pila Bota da alvinha pra frente da pila E ela faz loucura Vem ter um carimbo tá luxúria Bota da alvinha pra frente da pila E ela fica enxerguecida Chega aqui, chega aqui no seu patrocinador Agacha, levanta Agacha, levanta Agacha, levanta Bota da alvinha pra frente da pila E aí, alvinha É muita luxúria A curta de Ricardo e Rafael E todo mundo E aqui não tem parada não Pega as mulheres, bota no carro Aqui não tem parada não Mas só quero é curtição Pega as mulheres, bota no carro Se preparar vai rolar Pega as mulheres, bota no carro E faz tentação Que o uísque, glu e leiva Poxa, paixadão O vinho do vó São tantas claridades O petisco é do vó Puxa, paixadão, alvinha Puxa, paixadão Puxa, paixadão É muita luxúria Bota nocarimbo da luxúria Bota novinha pra frente da pila Pela faz loucura Bota nocarimbo da luxúria Bota novinha pra frente da pila Ela faz loucura Eles são caribbus la luxúria E aí não faz loucura Saud notions Saud transparentes SaudINGS Saud contrário Lucas Busque Lucas Busque Joga o baixinho Joga da um, joga da um, joga da um Os homens Pega as mulheres Os homens Assim, ó Coloca ela na frente da fila O carimbo é o L O carimbo é o L, hein O carimbo é o L, ó Bota as novinhas pra frente da fila Bota as novinhas pra frente da fila Ela faz loucura Bota as novinhas pra frente da fila E ela faz loucura O carimbo é o L, ó E o carimbo é o L, ó E a novinha Ela faz loucura É um carro e não dá luxúria O carimbo é o L, ó Joga as novinhas pra frente da fila O carimbo é o L, ó E ela faz loucura Vai começar luxúria O carimbo é o L, ó E a novinha Coloca ela na frente da fila Sucesso A novinha pra frente da fila O carimbo é o L, ó Eeeeh